Bush Baby World Ok, malta, preparem-se. O Annie vai trazer a princesa a qualquer segundo agora! Oh, deixa o movimento ali abaixo! Deve ser ela! É o vento! A mexer o arbusto! Continua a ver o vento! A mexer o arbusto! Calma aí! Estou a vê-la! Rápido! Para os escondrijos, pessoal! A princesa vem a caminho! Apanhai-vos! Cojo! Ah, Cojo! Olá! O que é que vocês andam à procura? E que tal, tu? Trazeres a princesa para a festa surpresa? Oh, boa! É para já! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto